Olá meninas, estou aqui com a Anny, eu do canal Anny Ribeiro, vocês já vão ficar cansados de me toda falar, porque quem nos acompanha já viu que a gente esses dias está tendo o prazer de se conhecer, e eu estou tendo o prazer de ela me apresentar a cidade de Juazeiro. Pois é, mas vocês vão ver muitos vlogs do meu canal com a Léo, e ela gravou um hoje, um vlog, eu espero que você tenha que sair desse vlog, então para não demorar bastante esse vídeo, porque é uma que fala, né? A gente vai começar assim, eu vou começar perguntando para a Anny, como foi que ela começou, em que ela se inspirou, em que ela pretende um canal dela, assim, para o futuro. Bom, gente, em que eu me inspirei, assim, no início, eu comecei a ver muito a Tassi, muito, 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 e foi aí que eu comecei a me inspirar com a Tassi, né? E... mas hoje em dia eu vejo bastante vlogueiras, eu vejo mais nordestinas e iniciantes, porque é o nosso meio, realmente é o... o foco é esse, ajudar os iniciantes, como eu também sou, né? E aí, o que você acha, assim, como você começou, o porquê, teve algum motivo para você? Então, eu sempre fico falando, eu acho que algumas vezes a gente está até cansado, porque eu fico falando isso, eu comecei em 2008 com o vlog, e aí, por causa da Viva ou por outras coisas, eu larguei o vlog e deixei o vlog meio parado. Aí, no início desse ano, eu vi uma mensagem de uma pessoa, eu vi uma mensagem de uma seguidora minha que eu tinha, então eu não sabia que eu tinha nem seguidora, falando que queria, no futuro, ser como eu, dar uma mensagem bem linda, Então, eu não acreditei que uma pessoa um dia achasse alguma coisa interessante do meu perfil, no caso. E aí, eu tive vontade de voltar a fazer isso, e aí eu comecei a pesquisar. Eu já assistia outros canais com pesquisas mesmo, então eu já assistia a Julia Pedi, porque eu pesquisava sobre maquiagens mais, basicamente pelo dela. Mas, depois que eu voltei para o meu vlog, eu vi que o caminho era você fazer vlog e você também fazer YouTube, a gente, ter um canal. Ter um canal, né? Isso aí, eu comecei a pesquisar e tentar juntar algumas coisas, alguns acessórios que me desse suporte para isso. E depois, eu fui atrás de pessoas que me inspirassem e que eu seguisse, então aí eu conheci a Tassi, eu já via coisas dela na Facebook. Eu acho assim que a maioria das pessoas, das blogueiras, se inspiraram na Tassi, assim, porque ela foi umas veteranas, assim, no YouTube. E eu vou te falar a verdade, assim, não que eu me inspirei nela para fazer, mas eu achava que isso poderia virar profissão, porque eu vi que virou profissão dela, assim. Sim, em relação também a gente já zoada, vai ser muito, porque a gente está aqui em frente à hora, então... E a gente está na Bahia, porque... Bahia é assim, pessoal, mas a semana começa de quinta-feira. E aí, voltando ao assunto, eu acho assim que as blogueiras, assim, iniciantes, elas deviam ter um apoio das veteranas, vamos dizer, né? Mas, pelo que eu vejo, gente, esse meio, né? Um querendo derrubar o outro, é sinistro. E se você não ter... ter foco mesmo para crescer, você desiste. Porque o sistema ali é meio... É, assim, o que me fez um pouco caer de cavalo foi a questão de saber que é muito trabalho e o reconhecimento muito pouco. É pouco e demorado. Você antes achava que... Com certeza, e tipo assim, sempre tem uma pessoa que você está iniciando e tem, assim, críticas construtivas, a gente recebe tranquilo. Mas tem gente que vai para ali detonar mesmo, detona sem dó alguma e ainda bota aquele dislike sem nem ao menos ver o vídeo. É pessoas desse nível, assim, que... É horrível. É a sensação, assim, dá vontade de... você desanima, dá vontade de você desistir, não mais. Deslike é uma coisa, assim, é uma coisa, assim, do YouTube, de ser YouTuber, assim, que não acontece quem é só blog, só blogueira, é assim. A gente, quando é só blogueira, a gente não se preocupa tanto com dislike, porque isso nem existe para a gente. A gente faz o conteúdo, prepara que pesquisou, foi atrás de você e tal, assiste aquele conteúdo, beleza. Mas, mas, leia o conteúdo, beleza, mas quem está no YouTube, quem está no YouTube, se sujeita a pessoas da própria família, a vizinhos, a amigos, ignorarem que você está querendo fazer aquilo. Ou, quando não ignora, lê, critica. Com certeza. E as pessoas que estão no meio, lhe dão dislike. Se achar que você está fazendo alguma coisa bem legalzinha, assim, dá dislike para ver se desmotiva. E, realmente, é uma coisa que desmotiva mesmo. Se você não tiver aquele foco de, assim, não, eu vou passar por cima disso aí, você desiste. Não, mesmo que alguém me diga, não, é, esse dislike foi sem noção, foi só para lhe prejudicar, você fica, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? É uma coisa que afeta profundamente a gente. E o bom é que, tanto eu como ela, tem um apoio para o meu marido, né? Tipo, muito, muito mesmo. Então, isso estimula. Aí, eu comecei a perceber que outras blogueiras, assim, famosas, elas se casaram cedo e elas têm apoio do marido para trabalhar, assim. Trabalhar junto. E isso, aí eu fico pensando que, nesses ramos, vai mais para frente, assim, quem dá mais sorte, quem dá mais certo nesse negócio é quem tem o apoio do marido. Porque a família, o pai, a mãe, sempre diz assim, não, não vai estudar, vai fazendo problema, pode trabalhar, isso não vai dar certo. Aí você vai expor ridículo, aí você vai expor nossa família ridículo. Não apoia o marido, coitado. Fica tentando dar dicas, assim, fica tentando assistir o nosso vídeo. Se pudesse, dava like nos nossos vídeos e visualizava 300 mil vezes. Eu vi um vídeo, não sei se você viu, da Bia Boca Rosa. Quando ela estava começando o canal, ela estava estudando ainda, aí ela, toda feliz, chegava da escola e tinha pulado de 100 visualizações para 1.000 visualizações. E ela, o que aconteceu hoje, meu canal está bombando. Depois de um tempo, ela foi descobrir que quem visualizava era o Nama. Nossa, eu não sabia disso. Ela disse que ela ficava toda feliz, porque, tipo, assim, enganava ela, enfim, aspas, mas fazia ela, estimulava, assim. É, apesar de que eu não quero esse estímulo, não, eu quero a verdade, porque de repente um vídeo bem ruim que eu faço, eu vejo, não sei quantas mil visualizações, eu vou achar que está bom e vou continuar fazendo ruim. Não, eu quero fazer uma coisa melhor, entendeu? A gente limpou a pele, cada um, sobre um vídeo específico. A gente preparou, depois que a gente limpou a pele, a gente passou o protetor, a base, a gente passou o corretivo, a gente vai fazer o olho, eu agora acho que não corrigi a sobrancelha. E ela está fazendo tudo aleatório, nem estou dando instrução. Estou fazendo uma amiga falsiânica, que eu nem estou prestando atenção, porque eu estou tentando ver o conteúdo. Eu estou fazendo aqui como eu faço em casa, então, mais abertas, mais abertas. Ela fala isso, mas se vocês viram o vídeo dela, do Halloween, que ela fez aquela maquiagem bombástica, e eu vou falar uma coisa pra você. A Alice Salazar, um dia chegava esse vídeo, o de Anne ficou melhor que o seu. É, de Alice, não, ficou tão assustada, eu não quis ver, assim, na íntegra. Eu não quis ver na íntegra, porque eu achei que foi muita maldade fazer um vídeo com um rosto daquele jeito ali. Eu enganei meu marido, ele estava viajando, e eu falei pra ele que ele tinha sido um acidente que eu estava no hospital. E ele com um roncinha, eu mandei foto, nossa, meu, ele ficou louco. Aí foi como é que tem aqueles vídeos de trote? É, trolando, trolando. Sim, sim. Tipo, eu não fiz, tipo, eu não acho que eu fiz com ele. Mas ele ficou louco. Se eu fizesse isso com o Junior, ele desmaiava, porque ele tem pressão mágica quando ele veio de ferimento. Ele não viu o teu vídeo de... Viu, não, não. Eu não sou nem doente de mostrar ele. Ele passa mal mesmo. Nossa! Passa mal mesmo, a pressão cai. Até se a gente falar, ele imaginar, ele passa mal. Aí eu nem mostrei, assim. Gente, o pincel é do mundo. Porque lá em casa eu não ligo muito com o pincel, não. Eu só estou agora louca por uma esponjinha ou um pincel de base. Porque eu percebi que eu tenho uma base boa. Eu tenho uma base boa, só que eu faço com os dedos. Então, depois eu vi que a mesma base que eu uso e a outra menina, outra blogueira usa, e fica totalmente diferente. A pele dela fica perfeita e a minha fica uma cagação. Então, eu tenho que dar uma melhorada nisso aí, né? Tudo é dica que a Rafa falou que tem pele oleosa. Tudo é dica que o pessoal está usando para pele oleosa? Conta aquele leite de magnésio que vem de farmácia, que tem um pão azul. Sei. Aí você passa como um prime antes. Ah, é? Que ele equilibra o seu pH da pele. Aí ele controla a sua oleosidade por um tempo. Apesar de que essa base que tu usou, ela já controla a oleosidade. É, ela deixa a pele bem secu. Ah, eu vou ver se é um dos. Se, 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 se... Meninas, talvez vocês não percebam que de uma hora para a outra, Não, ele me pareceu assim, ó. Já batom, já contorno, já tudo. Porque o cartão de memória, quando completou os 15 minutos, Ele dá uma pausa para me ligar novamente, mas eu não escutei. Porque o barulho aqui está meio alto. Então, aí eu tenho a hora não agilizada. Porque eu fiquei falando, 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 falando. E a Miriane, que é iniciante. Porque as coisas, aí ela já agilizou tudo. Aí eu fico agilizada aqui também. Ai, gente, eu amo essa luz. Eu amo. Eu quero aquecer. Eu nem sei o assunto. Ai, gente, olha isso. Não tinha visto isso. Na voz de baixo. O nome da Samar é Luiz Anso, né? É. E aqui, olha que legal. Eles têm um tipo... Um tipo um... Tipo um... Como é que é isso? Um tipo um bolo. Um tipo um passo a passo aqui em cima. Olha só. Pra maquiar. Que legal, ó. Eu não tinha visto ainda. Da minha novidade. Olha isso. Legal. E agora, tu sabe? Esses produtos, eles são bem... Tão suficientes como esse, me parece. São bem baratinhos. E eu nem peguei nada de corretivo. Eu acho que eu nem faço corretivo. Mas... Tem... Então, meninas, a gente estava falando sobre vlogueiras iniciantes. É assim, é um tema polêmico, entre aspas. Porque... Assim... Nós que somos iniciantes, e... Agora, no momento, tem muitas... Tá muito disputado esse meio de... Blogueiras, YouTube, e isso tá... Tá muito disputado, gente. E é um que vai derrubar o outro. Não passando por cima da outra. E se você não tiver linda e maravilhosa, você não consegue passar. Porque... E linda e maravilhosa, alguém vai lhe derrubar. É... A gente falou ontem... Lindo e maravilhosa, eu falei no sentido assim, se você não tiver pé no chão... Ah, tá. Aí você não... Não consegue. Aí não consegue. A gente estava falando ontem sobre desafio. Desafio desafio no mundo. Né? Eu parei no começo. Porque a gente viu que a... A gente viu que estava tendo muita rivalidade entre... E o pessoal, assim... E eu parei e falei assim... E a gente citou até algumas famosas que nós não vamos citar o nome aqui. Porque não é ético e também nós vamos ser xingadas. É. O que? Eu sei. Você é famosa nem os fãs que a gente se seguiu. Não temos opinião. Hoje em dia, ninguém tem opinião. Tipo... Ninguém tem a sua opinião pra você, tipo... Falar ou tipo crítico, construtivo. Eu não sei. Sempre... Esse meio da internet, gente, se não gostar, vão me xingar, vão me colocar lá embaixo. É. Ninguém aceita uma crítica. Ninguém. Ninguém. É incrível. Ele aceitou uma crítica. Calabro. Gente, ele terminou. Sim, mas é o meu assunto aí. O que você está falando? Então. Mas é isso. Nem todo mundo aceita uma crítica. E nem nada. E a gente tá nesse meio, assim... Eu mesmo, eu procuro sempre responder todos os comentários das meninas. Tirar dúvidas. E eu tive críticas construtivas e não construtivas. Só que eu subi levar. Tipo... Teve até uma menina. Não sei se você lembra. Que... Eu não sei o que foi que ela falou comigo. Só que você debateu com ela. Ah, não aguento. Eu não aguento. E ela não debateu. Só que eu... Eu agi muito. Muito politicamente correta. Mas, às vezes, assim, eu não vou conseguir ser tão politicamente correta. Eu não aguento. Eu não me lembro. Eu também não aguento. Eu também não aguento. Então, sobre isso, é o seguinte, gente... Eu fui professora, eu sou graduada, eu sou pedagoga, blá, 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 blá... Mas, nem por isso, me dá o direito de eu ficar tentando corrigir as pessoas. Eu acho que eu coloquei em viagem com o Jota... E ela me corrigiu, dizendo que era com o Jota... Então, gente, que ridículo. A pessoa disse... Amiga... Não, não lembro. É só pra te ajudar... É... Viagem não sei o que, não sei o que lá. E... É, viagem com o Jota é verbo. E viagem com o Jota é substantivo. Aí, tipo... Gente, era uma coisa bem legal o que a gente tava falando. Eu acho, não sei se foi sobre o mil inscritos. Eu acho que ela se... Doeu. Deu de cotovelo, porque a Anny tava comemorando os mil inscritos dela. E ele falou alguma coisa sobre viagem. E ela falou... E a cara que tu cabia. Aí, amiga, eu só tô querendo te ajudar que nem ele sabe quem te acha essa menina. E aí, ela foi no perfil do Facebook da pessoa dizer que a pessoa tinha escrito errado. E só estava querendo ajudar essa bandida descarada. Eu falei assim... Miga, se você quer me ajudar, você fale no perfil particular dela. Vai no inbox. Sim. Sim. Porque a pessoa não tem a obrigação de ficar escutando essas coisas, não. Aí, ela falou assim... Ela não levou mal. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Claro. Ela não ia poder levar mal. Porque se ela se defende, do jeito que ela tem que se defender naturalmente na rua, falando da altura da pessoa, todo mundo ia jogar pedra nela. E aí, ela teve que se manter, ó. E eu não aguentei como nela. Eu falei, porque é outra pessoa, tá? No meu grupo de blogueiros, eu não vou aceitar que façam isso. E nem que eu não conheço. Outro dia, nesse mesmo dia, eu acho. Então, eu vendo um vídeo de outra pessoa, de um blogueiro iniciante, que eu nem sei de onde é. A menina disse assim, ela colocou, eu tava pesquisando sobre alguma coisa de sobrancelhas. Aí, a menina falou assim, falou assim, querida, conserta lá que você colocou sobrancelha. Está errado. Desculpa falar isso, mas me doeu ver o português errado. Aí, eu entrei assim, aí a menina, desculpa se eu te casei mal, não foi minha intenção, vou consertar. Aí, eu coloquei assim embaixo, querida, conserte a palavra conserte, que você escreveu com C e é com S, isso também me doeu. Eita! No mesmo dia que a menina te corrigiu, no mesmo dia, tipo, aí ela não respondeu e a menina falou, aí obrigada porque eu nem tinha percebido que a menina tinha escrito errado. Tipo, tipo assim, gente, a pessoa descarada não sabe escrever porra nenhuma, porque a palavra sobrancelha pode me passar, pode passar despercebido por qualquer pessoa, o editor do celular pode botar errado. Agora, a palavra conserte, conserte com C e conserte com S, eu acho o cúmulo do absurdo. Então, a pessoa foi corrigir, ainda foi corrigir no canal, fez o comentário no canal. Então, eu acho assim... E aí, ela acabou se dando mal, né? Porque ela acabou escrevendo errado. Então, uma coisa que eu não faço, que eu não faço mesmo, é corrigir ninguém, porque assim, eu não sei o que foi que aquela pessoa... A não ser que a pessoa venha me corrigir. Aí, eu corrijo, porque é descadação. Mas, tipo assim, quem você tocou no assunto do editor, eu, tipo, texto, essas coisas, eu sempre faço pelo celular, porque ultimamente o meu computador não é uma palcaria, enfim, eu uso sempre o celular. E, tipo, depois que eu escrevo um texto, ou se não, eu vou fazer o título do blog, alguma coisa assim, e depois eu vou ver que o editor escreveu uma coisa que não tem nada a ver. Isso com você e com todo mundo. Então, eu imagino que já é uma liberdade de expressão, de escrever, uma liberdade poética, sei lá, como é que a gente vai dizer isso, que quando eu vejo o meu, eu ignoro, eu só tenho que entender o que, a não ser que é, tipo, a frase do trato todo mundo que você recebeu, que está toda doida. Mas, assim, você ainda percebeu que era uma frase toda doida, que não era... Justamente. Que era... Porra, que não estava nem verdade. É verdade. E a gente entendei, tentou, entendeu? Assim, a gente não está corrigindo prova do Enem, A gente não está fazendo nada, então, leia o texto da pessoa, leia a mensagem da pessoa e fique na boa. Se você entendeu, entendeu. Eu só corrigi a pessoa que falou no site, porque ela estava querendo diminuir a pessoa que falou sobre a ceia. Com certeza. Então, eu acho que hoje... Então, mas ela vai pensar duas vezes em corrigir outra. Porque corrigiram ela também. Ela nem respondeu. Ela sim mesmo. Sim, mas também, bem pouco, né? Assim, que muitas pessoas viram ali e ela falou, Corre de logo, porque as pessoas vão ver e tal. Aí, tipo, gente do céu, você não sabe escrever nem a palavra. Ela fala assim, ainda eu coloquei em crianças, ó. Se você ver errado, sombrancelha, é perdoável. Mas se você ver errado a palavra com 7, com 6, com 6, com 6, aí ela nem... Tipo, eu queria saber mesmo, se você pode ter uma fulminha pra estar perto dela, pra mim ver o que foi a reação dela. Porque eu acho que ela devia pedir desculpa, como a moça devia pedir desculpa também. O que ela fez mesmo pra sacanear. Já pra humilhar mesmo a pessoa, a pessoa perdeu aquele estilo de... Porque perde, gente. Perde, perde mesmo. A gente tem iniciante, qualquer coisinha assim, a gente tá vulnerável. A gente fica frágil. E assim, com certeza essa falsinha ali sumiu, né? Sumiu, é. Eu também, eu também. Eu achei que você foi tua amiga, porque tu não respondeu. Eu só respondi, ah, não, amor, já vou corrigir. Obrigada, só fala isso. Que nem a outra menina. Se eu desculpe, eu tô te incomodada. Ela falou, ai, me doeu o seu erro de português. E doeu aonde, minha filha? Vai se doer com a crise no Brasil. Que é bem melhor, assim, nesses tempos que eu tomei a rebelde, minha... Assim, aí eu não consigo comentar essas coisas nem... É verdade. Mas, ultimamente, eu tô... Tipo, antes, eu acho que... Eu, tipo, meio que detonava, assim, jogava assim. Mas, a partir do momento que você começa a ser uma brunqueira, assim, e começar a crescer, aí você tem que saber engolizar. É, eu tô tentando engolizar, porque assim, pra mim, eu até consigo. E mais quando é alguém que eu conheço, e que eu gosto... Não, eu entendi, se eu falo. Mas, assim, às vezes, eu digo, tem que engolir, que é... Tem que elevar, gente. Não é pessoas beijosas. E aquele, ela fala de beijo pra eles. É, podia ter dito assim, ai, amiga. Amiga, vou consertar. Amiga, sua louca. Vou consertar. Vou consertar, deixa eu louro pra você. Que é tipo, ela entender. Pois é. Entender. Você não tava, amiga, sua louca. Vou consertar, não precisava, mas eu vou consertar. Aham. É, não. E a outra? A outra que humilhou, coitadinha, me doeu, o seu erro de português. Gente, vamos terminar esse vídeo, porque esse assunto é muito polêmico, é muito chato. Eu já fiquei com raiva só de lembrar do acontecido. Entendeu? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assim, foi... Foi algo que a gente nem planejou, entre aspas, porque era pra ser a tarde. Então a iluminação ia ser mil vezes melhor. E as duas iluminadas que tem aqui, não... É, eu acho que... Também like, se inscrevam aqui. Se inscrevam no canal. Vai aparecer aí o meu canal, o canal da Anne também. É, eu não vou mandar se inscrever no Bela, porque vocês já devem estar tudo correndo pra se inscrever no Bela. Porque, além disso, tem... Vai ter um monte de vlog, vocês vão conhecer um monte de coisa aí. Com ela. E hoje, um vlog de hoje tá bem legal, porque ela gravou também, eu também gravei. Então ficou bem legal, porque a gente gravou, filmou na loja, filmou roupas. Ah, só falta a gente filmar o cara aqui, que deu pra gente parar. Marrou a gente. Marrou a gente.